Quando eu tô na ranca de... Mano, pode ser aqueles caras que não sabem nem defender, sabe? Ainda que só brinca no jogo, aperta qualquer coisa. Eu já quito, eu não tenho paciência de jogar só pra ganhar os pontos. Uma coisa que eu não faço mais é jogar com o cara alagado. Do meu vitória de erró nas 40 partidas aí, é eu quitando pra cara com mais 100 IDN. Vai dar beck, deixa aí. Vê que tu dá pra recusar ali, eu já entrego o ponto. Olha o que eu tenho que fazer pra ganhar da boneca, cara, velho. Ai, eu fico assustado. Por favor, para de me oprimir. Andando desse jeito pra cima de mim. Nossa, o Lufo. Caralho. Parabéns que eu vejo alguém jantando pro lado da Petra. Cozinha. Ah, não. Chex, parece mesmo. Jogou muito. Faz o B4 dela pra você ver. Joguei muito, cê é louco. Ganhei, na minha cabeça eu ganhei. Só na sua cabeça, na minha cabeça eu ganhei. É, mano. Pedra. Ah, não puniu. Ah, eu abaixei. Defensivo. Aí ele vai levantar batendo. Ai. Ai. Vai pegar meu tiro nunca mais pra você. Vou dar um merce, hein. Um mute. Coração do confirme. Que isso, velho. Nossa. Eu não defendia, fui mó burro. Quando eu dei o merce. O cara já deu dash 1 já. Foda-se. E aí, manda esse tentáculo aí, que eu sei que você tá doidinho pra mandar. Eu sei que você quer mandar. Doidinho pra passar debaixo da magia, eu tô mesmo. Ah, quase. Ah, deve ter dado tentáculo. Pulei. Ai, deixa eu pular. Todos se fizeram? Fica pulando aí pra você ver. Ai, sangue. Não. Toma. Cagado. Você viu a tirada que você me deu? Ah, vou rir. Ah, tá. E o merce. Vai. Eu vou devolver, eu só vou passar pra lá. Só vou passar pra lá. Não, vai pra o canto, velho. Olha esse cara. Não. Ah, não. Eu passei a magia e ex. Ai, que bem. Nossa, é bem que você fez isso. Mano, eu não vi que pegou o gelo. Eu mandei o gelo, eu li pro tempo e pra minha vida. Aí eu li, tipo, já tinha pegado o gelo. Eu joguei outro gelo.